Fala pessoal, muito, muito, muito boa noite, tudo bem com vocês, tudo certo, tudo na tranquilidade, final de semana foi tudo ok, tudo tranquilo, muito estudo, já que tivemos aí toda semana rompendo suas metas, o replay, as aulas, replay, para quem não conseguiu acompanhar todas as lives durante a semana, as aulas estavam disponíveis aí, ou melhor falar, estarão disponíveis até essa manhã de segunda-feira, 6 horas da manhã dessa segunda-feira, então foi um final de semana de muito estudo, eu no meu caso, eu descansei um pouquinho, desliguei um pouquinho, busquei dar uma relaxada, para quê? Para começar domingão à noite, produzindo conteúdo aqui para vocês, para semana que vem também ser uma semana, ser uma semana maravilhosa para a gente, tá bom? Começando mais um Visão de Mercado Semanal, tá? Mais um Visão de Mercado Semanal, hoje nós estamos falando num domingo, são 7h54 da manhã, 5 de julho, vocês estão vendo aí, opa Lucas, mas está vídeo ao vivo aqui, mas eu fiquei agora na dúvida, é live ou não é? Não galera, não é live, eu estou gravando um vídeo para vocês, eu coloquei como estreia para quê? Para que vocês interajam comigo, em falar quais são os papéis que vocês estão de olho, para mandar boa noite, para mandar um abraço, mandar uma mensagem para a gente, de que cidade que vocês estão acompanhando a gente, quais ativos vocês estão de olho nessa semana, se você acredita ou não, se Bovespa vai romper essa região de preço, tem mais de 40 ativos, deixa eu trazer minha imagem de processo que não vai dar para ver, tem muito ativo para falar, tem dois grifados aqui que eu vou deixar como exclusivo aqui para mim, tá? Enfim, tem muito ativo para essa semana, muito ativo para a gente comentar aqui na live agora, tá bom? Então, não esquece, butue esse like, deixa o seu like, manda mensagem do lado, não é ao vivo, é uma gravação, fechou? Vambora? Outra coisa galera, está aqui em cima de mim, ó, meu Instagram, me segue lá no Instagram, a gente está também postando, sempre posta avisos, sempre traz ali alguma reflexão, alguma postagem meio bacana para vocês também, tudo em volta aí do mercado financeiro, então interaja lá conosco, tá? Outro ponto, semana rompendo suas metas, chegou ao fim, na sexta-feira, foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta de aulas, cinco aulas exclusivas, mais de uma hora por dia de aula exclusivo para quem estava inscrito. Você, se não inscreveu ou se inscreveu, mas não conseguiu acompanhar, ainda dá tempo, dedique-se aí, ó, se tem a parte da noite, agora do domingão, para assistir as nossas cinco aulas. As aulas ficarão disponíveis até as seis horas da manhã desta segunda-feira e eu vou deixar o link na descrição para você clicar e assistir. Assista, assista as aulas. É aula que traz ali um conteúdo completo para vocês, um conteúdo de nivelamento ao avançado de forma gratuita, só que eu quero ter o comprometimento, por isso eu coloquei isso até segunda-feira agora. Não é só até, né, pô, nós tivemos aí praticamente, tá, no mínimo você teve três dias para assistir, mais de 48 horas para assistir já que nós fizemos a última aula na segunda-feira, na sexta-feira à noite, beleza? Vambora então? Vamos que vamos que hoje tem muita coisa para falar para vocês e novamente, como eu disse, eu tirei o final de semana para dar uma descansada, tá, para rever algumas coisas que eu tinha lá no passado que eu queria acertar, tá, então eu visitei uma avó, um tio que tinha ali uma briga na família, eu busquei, né, isso é uma coisa bem pessoal, um dia mais para frente talvez eu conto para você, enfim, mas tirei esse tempo, esse tempo para mim, nesse domingão, fui lá de manhã com a minha mãe, visitei a minha avó, visitei meu tio, fui até no cemitério visitar o túmulo do meu avô, fui lá, tal, eu e minha mãe, fiquei, busquei passar um domingo ali com a minha mãe e agora à noite eu vou visitar a minha avó por parte de pai. Então eu peço que vocês entendam que a gente tenta trazer conteúdo aqui, mas eu também prezo muito pela essa questão de equilíbrio, já que semana passada eu fiquei mais de 5 dias trancado dentro de casa, sim, é assim por causa dessa questão de isolamento e tudo mais, mas quando eu falo trancado é focado na semana rompendo suas metas, então foram mais de 25 horas de conteúdo produzido semana passada, tanto em vídeo exclusivo, vídeo para publicar, vídeo aberto para o canal, foram uma semana bem grande de trabalho, onde eu fiquei aqui, quarto, banheiro, cozinha, quarto, banheiro, cozinha, escritório, só fiquei rodando esses 4 cômodos, eu não saí para respirar, não saí, aliás, de madrugada eu saí para passear com a cachorra, mas enfim, não acabei nem sentando direito para conversar com os meus pais, não dei atenção direito para minha namorada, ela entendeu que a semana estava pegada, enfim, então por isso que eu busquei tirar o final de semana para dar essa relaxada, beleza? 5 minutinhos de falação, não esquece do like, da mensagem e vamos trazer o conteúdo agora. Galera, a gente começa pelo Ibovespa, nós estamos de olho aqui no Ibovespa, o Ibovespa está deixando um triângulo ascendente, Ibovespa deixando um triângulo ascendente, sinal de força compradora, nós temos essa figura construindo no gráfico, onde você tem topos numa determinada região de preço, não vamos pensar e fixar a cabeça com o que a gente chama de viés, de ancoragem, não fixa a cabeça em um ponto, ali 98 mil pontos, ah, fixei 98, se subir eu compro, se cair eu vendo, não, não, não trabalha dessa forma, vamos esperar as movimentações nos próximos dias, tá? O Ibovespa vem pela terceira vez, testa essa região de preço, 97, 98 mil pontos, chegou a subir até um pouco mais do que os pontos anteriores ali, pra gente trazer mesmo assim, né, os pontos batidos, só que é uma região de preço que a gente chama ali, né, a base desse triângulo ascendente, quando você tem os fundos ascendente e os topos trabalhando numa região, isso é um sinal de alta, onde se a gente pegar a projeção de Fibonacci, eu pego do fundo ao topo aqui da amplitude desse triângulo, trago pra cá, possivelmente de onde poderia ser o rompimento, nós podemos enxergar ali o Iboves na região de 105, 104, 105 mil pontos, ou seja, o rompimento dessa região abre espaço para o Ibovespa dar mais uma pancada pra cima, e isso aqui é no gráfico diário, quando a gente olha o gráfico semanal do índice Ibovespa, você vai ver que ele simplesmente está fazendo o que, galera? Simplesmente está descansando, você tem uma pernada de arta, perna de arta, nós do interior fala assim, né, uma perna de alta, você tem uma região descansando, ó, você descansa ali na média móvel de 8 períodos, para depois dar outra lambada pra cima, só que agora vem descansando aonde? Isso no gráfico semanal, tá? Lembrando, descansa na média móvel de 8,72, será que? Aí você me pergunta, Lucas, será que vem mais uma lambada pra cima? Por enquanto é o que o cenário vem demonstrando pra gente, e olha que você projeta a perna passada, volta pra cá, olha como é que é coisa do capiroto, marca 107 mil pontos, e agora a gente vai projetar essa mesma perna aqui pra cima, só que aí eu preciso do dia do rompimento, vamos supor que o rompimento aconteça essa semana, e aí nós temos pelo gráfico semanal Ibovespa podendo buscar 115 mil pontos. Gente, isso aqui é puramente gráfico, trader, tá? É o trader analisando o gráfico e análise técnica, puramente isso. Lucas, mas nossa, economia, e tem notícia nos Estados Unidos, meu Deus, tem eleições no final do ano, meu Deus, tem aqui problema aqui dentro, ministro da educação, da saúde, meu Deus, os conflitos aqui. Gente, o gráfico está dizendo essa movimentação. Se faz sentido ou não, olhando pela economia, o Ibovespa está nos 115, ou voltar até por 120 mil pontos, aí já é outra questão. Eu, como investidor, não vejo que faz sentido o exemplo Bovespa estar nos 100 mil pontos novamente, que praticamente está nos 100 mil pontos, é 97 mil pontos, é praticamente 100 mil pontos. Não faz sentido, novamente, Bovespa estar nos 100 mil pontos. Essa é a minha visão como investidor. Como trader, meu, está dando sinal de alta, eu vou ficar batendo, batendo, dando murro em ponta de faca? Não! Deu oportunidade pra compra? Nós vamos surfar e vamos ganhar dinheiro. Ponto! Tudo bem que pra minha carteira de investimento eu não estou seguro pra comprar e não estou comprando. Beleza! Deixa minha carteira de investimento lá. Eu agora estou analisando o gráfico, por isso que você tem que trabalhar esse liga-desliga. Um lado, se você quer ser investidor e trader, você tem que saber quais são os momentos que você precisa, alinhado a sua tomada de decisão. Então, pera aí, você quer tomar uma decisão pra carteira de investimento? Beleza! Você vai ter que desligar um pouco o teu lado do trader e focar ali nos estudos fundamentalistas. Opa! Quero ligar agora o lado do trader. Desliga os assuntos fundamentalistas e liga o lado da análise técnica. E aí, você vai analisar o gráfico. Então, essa é a visão que eu tenho. Antes que já venha, a gente acaba vindo crítica, antes que já venha trazendo outra visão, outras palavras. Essa é o que eu trago pra vocês. Eu não entendo essa história, como eu disse em uma das lives pra vocês, em uma das aulas. Se eu não me engano, foi na própria aula carteira de investimento que eu falei trader versus investidor. Eu vejo muita gente falando que ou você é trader ou você é investidor. Você não pode ser os dois. Não, é negativo. Claro que dá pra ser os dois. Só que você tem que trabalhar muito isso aqui, muito isso aqui. Tá bom? Então, essa é a visão que eu tenho aqui pra vocês. Essa pancadinha aqui pra cima. Pode, pode, pode vir no IBOB. Quando a gente traz a visão do dólar, e aí que tá? Porque o dólar, no gráfico diário, vem desenhando o que a gente chama, na análise técnica, de ombro, cabeça, ombro invertido. Ao contrário. Então, aqui você tem um sinal de alta. Um padrão de alta. Podendo jogar esse preço lá pra cima, pra região de 5,90. Essa é a visão que a gente tem, só que a gente reforça assim que na quarta-feira deixou um candle pesando na ponta vendedora, jogando o dólar pra região das médias, tá? Isso é que a gente observa no gráfico diário do dólar. Quando a gente vem para o gráfico semanal do dólar também, a gente repara que o dólar ele faz o que? Ele faz, tá? Ele chega a fazer esse fundo nessa região da média maior de 20, já volta pra cima jogando as duas médias de volta pra cima. Porém, concordo com você, se você me questionar que o candle dessa última semana não foi um candle tão agradável assim. Confesso, concordo com você. Só que, olha lá, tá vindo testar o meu móvel de 8. E aqui pode ser agora também um momento de descanso pra tomar uma direção. Já que a gente pode considerar aquele posto descansar aqui pra depois dar uma pancada pra cima ou descansar e cair aqui, trazendo no gráfico semanal topos descendentes, padrão de queda no gráfico semanal. E aí a gente traz a visão do dólar pra vir buscar 4,50. Então é importantíssimo que nós que temos investimentos em fundos dolarizados, né? Em fundos que investem em dólar, fundo cambial, tá? A gente observa também esse cenário, tá bom? E principalmente, se tem um lucro desde lá de trás, talvez seja o momento de se perder essa mínima, pelo menos assim, no gráfico semanal, tá? Talvez seja o momento pra gente reestruturar a carteira, beleza? Essa é a visão que eu tenho para o dólar, tanto no gráfico semanal quanto no gráfico diário. Os principais papéis que eu vou olhar agora, galera, é só dentro do gráfico diário, tá? Eu tentei focar um pouco no dólar e no IBOV, no gráfico semanal, mas agora os principais papéis eu vou falar com vocês no gráfico diário, beleza? 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 Ó, pra quem acompanhou, pra quem tá chegando novo, tá? No mundo das ações, no mundo dos estudos aqui do nosso canal, você repara que no nome do fundo, tá? No fundo do gráfico, tem o nome dos principais ativos que nós vamos falar a partir de agora, e quando eu trouxe dólar e o IBOV, né, aqui tá o dólar e aqui tá o IBOV, aparece o que a gente chama de período que eu tô estudando. Então pode ver que o dólar, quando tá um D, significa que eu tô estudando o gráfico diário. E no IBOV, eu tô aqui, né, no gráfico, tá vendo que quando aparece um S, significa que eu tô estudando no período semanal. Pra trocar, muito simples, clicou na página, apertou o D, já aparece ali o diário, você volta pro diário. O cara, se eu bater 15 minutos, ou bater só 15, ele entra no gráfico, a gente chama de um gráfico intraday, vai pro gráfico de 15 minutinhos, beleza? Ou você pode mudar através, clicando aqui no gráfico, ou você vem nessa abinha aqui do lado, dá pra você mudar do jeito que você quiser aqui do lado. Só que aí não aparece, aparece um ano sim, ó, aparece aqui, tá aqui o ano, ó, tá bom? Beleza? Então, vambora, 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 que a gente tem muita coisa pra falar hoje. Galera, eu tô de olho aqui num papel chamado ALR, tá? Aliar, uma empresa chamada Aliar. Lembrando, o nosso visão semanal, tá? O nosso visão de mercado semanal é voltado pra análise técnica, fechado? Só pra alinhar, a gente busca aqui trazer ali os principais ativos que estão em destaque para a próxima semana, não que for o destaque na semana passada, mas que estão ali no nosso radar pra gente observar movimentações, porém, eu não trago aqui nenhuma recomendação de compra ou de venda. Fechado? Beleza? Ah, e como eu ia falando pra vocês, aproveitem, galera, aproveitem. Semana Rompendo Suas Metas foi sucesso pelos feedbacks que nós recebemos, meu, conseguimos, conseguimos atingir o nosso propósito. Muita gente, muita gente mandando, agradecendo demais o conteúdo que foi disponibilizado de forma gratuita. De forma gratuita. Cinco mega aulas aqui pra vocês, tem mais de seis horas de conteúdo pra você acompanhar, porém, você tá atrasado, porque essas aulas vão ficar disponíveis só até agora, segunda-feira, seis horas da manhã, tá bom? Então tá aqui pra vocês, vou deixar esse link aqui na descrição, você tem aula 1 falando de DARF, aula 2 falando de configuração de plataforma, aula 3 operar vendido, aula 4 carteira de investimento, eu trago aqui toda a minha visão, né, pra carteira de investimento, e aqui eu trago a aula 5, trago tantos pontos de entrada no gráfico que eu acompanho, quanto um bônus, que é o quê? É a oportunidade pra você ingressar em um dos nossos programas educacionais, que aliás, é o misto que nós fizemos em comemoração aos 20 mil membros do YouTube, nós estamos com quase 25, olha que alegria, sim, 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 alegria, e nós trouxemos aqui uma oportunidade pra você fazer parte do nosso time, fazer parte aí dos... de acompanhar todo o material exclusivo que a gente produz aqui no nosso canal, tá bom? E aqui é pra você conhecer um pouco mais sobre o Tenha Metas, né, porque o Lucas Pena, ele não está sozinho nessa, ele tem uma equipe, né, tem o João e o Rodolfo conosco, tá, na equipe, tem também numa forma indireta, tem minha mãe, tem minha namorada, que também apoia o Baçã, e tem os amigos, tem o Vinícius aqui de Votoporanga também, que dá uma força tecnológica pra caramba, tem outros amigos, enfim, tem vários amigos que também ajudam, então é uma forma que também, né, pra falar pra vocês que, pô, eu não tô sozinho, essa conquista também, ela vem de muita gente, sem falar você também que acompanha a gente todo dia e dá o like, isso é importantíssimo demais, então como eu falo pra vocês, é uma comunidade com quase 25 mil pessoas, o Tenha Metas, ele está desse tamanho, graças a todos, graças a esses 25 e até quem não tá inscrito, porque às vezes você acompanha todo o nosso material e não tá inscrito, mas se inscreva pra você acompanhar todo o nosso material, e aqui embaixo a galera sempre pede, ó, a nossa planilha exclusiva sobre controle financeiro, baixa essa planilha, baixa essa planilha, que também segunda-feira nós vamos tirar o material exclusivo apenas pra quem tiver dentro dos nossos programas, beleza? Show de bola, link pra você acompanhar os replays, tá aí na descrição, vambora, vambora que tem muita coisa pra falar, galera, ALR, tá, ALR eu tô de olho pro padrão, tá, a maioria dos ativos estão fazendo esse padrão, no caso de ALR, a gente observa que é um padrão onde o ativo tá ficando de lado, olha lá, tá, fica de lado, ensaia um rompimento, rompe, e é o que a gente chama de rompimento falso, devolve o movimento e volta pra dentro dessa região de preço, o que a gente observa, o que pode chamar atenção, por isso que eu fiz uma análise rápida com o Embraer, que é o quê? Se tivermos aqui um rompimento para baixo, pode ser uma oportunidade de venda pro ativo fechar esse espaço em queda aqui pra baixo, e nós sabendo operar vendido, pode ser uma oportunidade de venda, eu tô falando aqui, é que vai depender tudo do rompimento, pra você que acompanhou toda a nossa semana rompendo suas metas, ou você também que é aluno exclusivo, ou que você também acompanha todas as nossas lives, você sabe que eu gosto de olhar risco retorno, então se romper, eu vou ver, opa, peraí, quanto que eu vou arriscar aqui, no exemplo, tá, vou arriscar 1,59 pra ganhar quanto? Pra ganhar 1,30, opa, peraí, risco tá maior que retorno, então nessa situação eu tô fora, mas ela me chama atenção porque ela já deixou um candle de venda na quinta-feira com volume cortando as médias pra baixo, tudo bem que na sexta ela deixa um candle de dúvida, e vamos ver como é que ela vai se comportar a partir dessa semana, lembrando que o ativo, ele está aí também, corta, vai pra cima, vai pra baixo, pra cima, pra baixo no meio das médias, beleza? É um ativo que eu trouxe aqui pra você, a BCB, mesmo cenário também, estamos esperando esse rompimento pra baixo, galera, reparem que o IBOV, nos últimos dias, o IBOV ele está fazendo o que, galera? Ele está assim desenhando esse triângulo ascendente? Ele está, mas se você reparar neste período aqui, ó, neste período nós temos o IBOV fazendo o que? Ó, vou colocar um azul aqui, ó, olha lá, nesse período nós temos, não, não ficou claro pra vocês, né, talvez na gravação vocês não vão ver, é nada, peraí, vamos mudar de cor, ó, aí pronto, agora vocês vão ver, neste período, ó, você está vendo o IBOV ele fazendo o que? Cortando média móvel pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, ou seja, ele está descansando ou trabalhando de uma maneira lateralizada ou indefinido, ele não sabe ainda pra onde ele vai, ele está ali, vai pra cima, volta, então deixa a candle vendedor, volta pra cima, opa, outro o que é do vendedor, opa, agora o que é do comprador, ó, andou, e voltou, ele vai trabalhando dessa forma, e agora vem rompimento, olha lá, foi lá testar 98, devolve o movimento, então ele está trabalhando de uma maneira indefinida, junto com ele, ele puxa, ele acaba puxando os principais ativos, então a gente traz a BCB, não é um dos principais ativos, né, porque o banco ABCB, se a gente estivesse trabalhando com o Bradesco, que é um dos próximos que nós vamos falar, aí nós estamos falando de um ativo que tem sim um peso enorme dentro do Ibovespa, tá, antes que venha também falando, né, você falou que a BCB está dentro do Ibovespa ali, não, 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 não é, é que está dentro de um setor importante dentro do Ibovespa, tá, também testo uma região de preço, tudo bem que você vai me questionar aqui, olha lá a pancada que tomou nessa semana, passada pra essa semana, beleza, vem deixando candles abaixo das médias, ó, mas a gente também chama atenção que o que, rompendo essa região pra baixo, abre espaço, olha o tamanho dessa perna pra corrigir pra cá, então a gente também está de olho na BCB, tá bom? Azul, também galera, azul também, olha lá, também é um ativo que está indefinido, tá aí brincando nas médias, perde as médias, ganha as médias, perde as médias, ganha as médias, perde de novo, ganha de novo, e agora tá aqui dançando no meio das médias, rompimento aqui pra baixo, também me chama atenção pra uma possibilidade de venda para o ativo, e vim buscar aqui embaixo, vocês repararam o que? Os três primeiros ativos que eu falei pra vocês é pra venda, nós falamos que o Ibovespa está dando sinal de alta, e esses principais ativos por enquanto estão dando oportunidade de se romper pra baixo, de venda, Lucas, mas pera aí, se o Ibovespa está dando sinal de alta, eu não teria que estar buscando por compra, ou teria acreditando, estaria acreditando que esses ativos são pra cima? Gente, é isso que a gente tem que entender, e não ficar o que a gente chama de enviesado, você não tem que ficar preso a uma análise, você analisou o Ibovespa, o Ibovespa está dando sinal de alta, bacana, só que se você tem dando alguns ativos dando sinal de venda, sim, você pode ficar ali esperando que ele enquadre na sua maneira de operar, pra dar oportunidade na ponta vendedora, beleza? Então azul é um desses ativos que nós também estamos de olho, claro, pô, eu trouxe a ALR, a BCB e azul, se os três romper pra baixo amanhã, eu vou sair vendendo os três? Não, eu vou ver qual é ali mais alinhado a minha metodologia, que tem o volume financeiro alto, que tenha liquidez, que tenha spread baixo, que os indicadores estejam alinhados ao sinal do gráfico, pra gente montar uma operação, e até mesmo, eu não falei em venda? Tem que ver qual é o ativo que tem aluguel, beleza? Ou aluguel também mais barato, pra não tornar o custo tão alto. ABCB, a gente traz aqui destaque, tá? Mas é só pra comentar, setor de frigorífico, também, olha lá, a indecisão dos frigoríficos vem há dias, né? Há dias, olha lá, tá numa região de preço já faz mais de 30 dias, tá? 30 dias, bife, marfrig, tudo de ladinho, ó. Brasil Food, a Brasil Food chegou a dar uma andadinha pra baixo essa semana, né? Olha lá, tá? Chegou a dar uma perdidinha ali nas médias e foi indo, foi no como quem não quer nada, tá? Mas não vi nada aqui pra elas, ficaria só acompanhando, deixa uma barra vendedora, chega a andar, devolve o movimento, também tá bem indeciso, vai caindo agora, o volume também vai ali nas médias, mas eu preferi ficar só acompanhando até porque ela chegou a marcar esse fundinho aqui nessa região dos 20 com 70 praticamente, tá bom? Brasil Food, né? JBS também, olha lá, né? Deixa um quendo interessante na sexta? Deixa, só que tá dentro da congestão, não vejo nada. E aqui também, me interessaria rompimento pra cima, né? Ou pra baixo, pra baixo, a gente opera dos dois lados, a gente quer surfar onda, se vai pra cima ou vai pra baixo, a gente vai querer surfar aqui nela, tá bom? BMGB 4, outro ativo também, peraí galera, deixa eu me ajeitar aqui que eu tô um pouquinho fora, tô quase pra quebrar o pescoço aqui, ó. BMGB 4, nós também trazemos esse ativo, olha lá, também como destaque de indecisão, né? O mercado ali perde as médias, ganha merda, perde as médias, tá? A gente vai ficar aqui de olho nela também pra um possível rompimento, também vai depender muito do volume financeiro. Ó, E-Core também deixa um quendo bonito, interessante na quinta, né? Na quinta? Não, 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 na quarta-feira, né? Olha lá, um quendo interessante na quarta, corta as médias e aí vai deixando dois de dúvida, tá? Isso também demonstra a força de uma indecisão, né? Olha lá, entra a força compradora, anima o mercado e fica de lado, sossegada. Claro, pode vir um rompimento na semana que vem? Pode vir um rompimentinho aqui, bonitinho? Pode. Talvez a gente vai tentar buscar esse rompimento? Talvez. Vamos buscar risco retorno também, a gente vai estudar depois que o movimento acontecer, beleza? EGE, nós temos ela como destaque na semana passada, ela rompe uma região importante. Eu trago esse papel, não porque eu trago, eu trago esse papel aqui, não pra falar que é um destaque pra essa semana pra gente ficar de olho pra uma possível compra. Tá rompendo o topo anterior? Tá. Só que aqui é um exemplo que eu quero trazer pra vocês de papel onde eu calculo o risco retorno. Então aqui eu vou ver que eu vou colocar stop na mínima de quinta-feira? Não. Tá próximo do preço até pela questão da média, não teria proteção praticamente da média de mal de vinte. Então teria lá embaixo, dois e setenta. Olha o tamanho dessa perna de alto, ou seja, vem subindo há três dias e sobe bem, sobe quase sete por cento. Então no movimento desse, mesmo que está se destacando com rompimento, eu vejo que o papel tá andando bastante, pra mim não me interessa, tá? Eu fico acompanhando, trago como destaque, tá se rompendo, papel interessante, só que aqui é aquela visão. Quem tá dentro curte a festa, quem tá fora como eu, chupa os dedos, fica só acompanhando, beleza? Embraer. Essa eu comentei com vocês agora um pouquinho no Visão, tá? Na análise rápida, perdão. Nós temos ela aqui, sim, dentro da congestão, de ladinho, beleza? Só que ela vai deixando pra mim sinal de venda. Ela deixa sinal de venda na quinta-feira, perdendo as minhas aqui, ela pode gerar alguma venda aqui pra gente, até pela questão de projeção até, né? Eu vou pegar essa perna, ó, vou vir pra baixo, fazer pra cá. Olha lá onde fica, ó. 6,93 seria a nossa visão aqui de possível venda para Embraer. Perdendo as minhas, eu tinha até colocado, lembra que eu coloquei uma ordem de venda ali nessa região de 9,90, de 7,98, mas eu perdi ali a região. Eu queria, gostaria de entrar, gostaria de entrar vendido nela, tá bom? Isso vai também depender tudo de Kendall, né? Vai que amanhã ela abre com Kendall, com os últimos dias, tá bom? Fleury, nós estamos de olho na Fleury também. Por quê? Tá de lado, ó. Tá de ladinho, diguidinho, testando as médias, tem espaço pra subir e aí começa aquela visão. Opa! Se o Ibovespa romper também 98 mil pontos, abrir o caminho pra buscar os 115, como nós visualizamos tanto no gráfico semanal, quanto no gráfico diário, abrir pra 105, nós temos alguns papéis que estão querendo romper determinadas regiões. E aí a gente analisa e vamos aguardar um rompimento, vamos aguardar movimentação, que até porque a Fleury rompendo aqui para baixo, as médias pra baixo, ó quem tá pertinho aqui dela, ó, média móvel de 72. Então eu fico analisando e esperando o rompimento dela na região de cima aqui também, né? Porque já pra região de baixo eu não me interesso tanto na Fleury, até porque média móvel de 72 e o último fundo mais perto aqui do preço, tá? Que é mais ou menos o que eu falo em BBAS? Ó, BBAS. BBAS rompendo essa região de preço poderia abrir uma oportunidade de venda? Sim! Só que ó, onde você tem um fundinho, uma região de suporte pra segurar o preço, que vai ali dos R$29 até os R$30. Então pra mim não é atrativo vender Banco do Brasil, porque eu tenho uma região de fundinho mais próximo ali, ou seja, o meu risco nesta situação acaba sendo maior do que o retorno. Já no caso de BBDC, olha a visão de BBDC, já é totalmente diferente, porque se ela fizer um rompimento aqui pra baixo, uou, aí eu tenho um caminho maior pro papel andar até o último fundo, até a próxima região de suporte, tá? Essa é a visão que eu tenho para, pelo menos, Banco do Brasil, BBDC aqui pra vocês, tá bom? Já que eu falei das duas, elas estão lá numa outra página aqui pra gente falar delas, tá? Falei de Fleury, outro papel de lado, ó, Fras 3, tá? Só que aí a gente, como eu disse, a gente observa volume financeiro, ó, menos de um milhão. Então aqui eu trouxe pra vocês também pra mostrar que tipo de ativo que eu gosto de operar, que é ativo, que tem pelo menos aí, tá? Mais de um milhão e meio, dois milhões de reais aqui no mínimo de volume financeiro. Tá interessante? Tá ficando de lado? Tá respeitando as médias? Está. O rompimento aqui vai ser atrativo pra gente? Confesso a vocês que eu fico um pé um pouco atrás. Por causa de quem? Do volume financeiro. Eu prefiro papéis com volume financeiro maior. Por que, Lucas? Me explica aí que eu tô chegando novo. Beleza. Por que que eu prefiro um ativo que tem um volume maior? Eu não quero surfar uma onda? Eu não quero comprar um ativo hoje e que ele bata na minha meta daqui dois, três, quatro dias? Eu não quero isso? Eu quero. Então eu vou buscar papéis que tem um volume financeiro maior, pois a probabilidade desse papel andar é maior. A negociação dele, né, desse ativo, está sendo maior, tá? Não que de fato, não que isso caia assim, galera. Ah, ativo que tem um volume maior anda mais. Não, não, mas a probabilidade desse papel ser mais negociado é maior até pelo volume financeiro, do que ele ficar de lado, do que ele ficar deixando o quendo de dúvida durante ali o dia, acontece poucos, poucas negociações, tá? É um papel mais líquido, mais movimentado quando tem um volume financeiro maior, entenderam? Por isso que eu busco ativo com volume financeiro maior do que pelo menos ali dois milhões, tá? Frase três. GGBR também de lado, pode ver que eu destaquei aqui, tá? Eu fiz uma lista aqui de papel que estão praticamente de lado. GGBR também aguardando rompimento para cima. Por que para cima, Lucas? Que mesmo que o papel está de lado há alguns dias, você repara que as três médias que eu utilizo, ó, tanto médio móvel de 8, de 20 e a de 72, as três estão apontando para cima, dando uma visão que na tendência de curto e médio prazo, o papel está ascendente. A gente pode colocar a média móvel de 200 só para ver onde ela está, ó. Ela está um pouco abaixo, só que também, né, fazendo uma barriga para cima, tá? A ponta dela está querendo ou não tal, levemente inclinada para cima, mas está, beleza? Outro papel aqui, então a gente espera aqui, já que as médias estão para cima, eu não vou, se ela romper aqui para baixo, eu não entro vendido nela, até pela questão das médias móveis estar aqui vindo contra a minha operação, beleza? Gol, eu tenho interesse em vender azul e não tenho interesse em vender a Gol, porque se a Gol deixar algum quedo amanhã rompendo essas mínimas aqui pelo menos, ó, ó quem está aqui pertinho também para servir de resistência, não resistência, mas servir de empecilho para a minha operação, já que ela serve como uma zona de realização, é média móvel de 72, ela serve uma zona de força, se ela está abaixo, força compradora, se ela está acima, força vendedora, então é uma região de peso, média móvel de 72, sem falar com o quê? Olha o que eu tenho mais aqui embaixo, ó, um fundinho também para dar mais força compradora ao ativo, então eu vou entrar vendido aqui, não vou, fico aqui só acompanhando, agora, a não ser que o papel venha quietinho, como quem não quer nada, né? Tessa que é essa região, se descansa ali dois, três dias e fazer um rompendo para baixo, opa! Aí pode ser uma oportunidade para a gente surfar esse pedaço para cá, só que vai depender de uma outra coisa, se eu tiver já vendo Embraer ou azul, eu não vou montar isso na Gol, por quê? Porque aí acaba saindo alguma especulação no mercado, já que o mercado está muito sensível frente ao coronavírus, frente ao que a gente está passando, né? Esses ativos podem tomar uma lambada para cima ou até mesmo para baixo, indo a favor ou contra a minha operação, por isso que para controlar risco, eu também controlo, né? Essa questão de diversificação de setor, eu não vou colocar todo o meu capital em apenas um setor, que se sai alguma coisa, pode andar a favor e a gente ganhar muito? Pode, só que pode vir em conta e a gente perder muito, então na dúvida, eu prefiro controlar, vai pequenininho, que se der uma lambada contra, tudo bem, beleza, a gente estava com o pezinho no chão e ali o prejuízo não vem tão grande assim que vai tirar a gente do mercado financeiro ou que vai deixar a gente aí com problemas psicológicos. O que eu falo para vocês? Um prejuízo grande não vai levar apenas o seu dinheiro, vai levar também o seu sossego, vai levar também a sua forma de operar, vai levar também ali todo o seu conhecimento, você vai começar a ficar com medo do mercado financeiro e não é esse o melhor caminho para se tomar, tá bom? Nós temos a Pivida também, olha lá, a Pivida de lado, olha lá, testando também e tal, tem uma distância relevante para a média móvel de 72, só que a gente observa esse papel também esperando o rompimento, só que é um papel com ticket um pouco mais alto, tá vendo? R$60,00, então para comprar um lote cheio dele, que a gente está falando de 100 ações, você tem que injetar R$6.000, então, ah Lucas, por que você não entra no fracionado? Para swing trade, eu não gosto muito do mercado fracionado, beleza? Eu já expliquei para frente, mas outras vezes a gente fala mais sobre essa questão, tá? Pomo 4, vamos falar da Pomo 4, Pomo 4 que, olha lá, esse é um cuidado, por isso que é bom trabalhar com stop, controle de risco, uhul, papel o que ele faz na quinta-feira? Uau, rompe para baixo, olha que pancada maravilhosa, isso aqui é venda pesada, eu vou colocar todo o meu dinheiro aqui para ver o papel derreter até os R$2,60, aí o que o papel faz no dia seguinte? Deixa o candle quase invalidando o candle anterior, mas demonstrando força compradora e trazendo o que? Desconforto para quem entrou vendido, o papel pode voltar agora a subir e testar o mínimo de 72 e até mesmo estopar quem entrou vendido nesse ativo, então, olha a importância que é você trabalhar com o pé no chão, tá? Pé no chão, não vá tentar ficar milionário da noite para o dia, não é esse o melhor caminho para se tomar, repara que, Lucas, isso aqui a gente pode considerar como um rompimento falso? Ainda não, porque não invalidou o candle que deu o rompimento, o candle que deu o rompimento foi esse aqui, não ultrapassou a máxima, então ainda não enquadrou como um rompimento falso, mas se a manhã passar da máxima aqui desses R$2,97, aí sim foi enquadrado um rompimento falso. Como que eu me protejo de um rompimento falso, Lucas? Se protegendo, controle de risco, com stop, tá? Não tem como a gente saber que isso aqui foi um rompimento falso, que olha que no meu caso, a gente tem volume financeiro alto, nós temos o IFR no meio, tá? Não demonstrou divergência aqui de alta, tá? Não demonstrou o OBV, né? Olha lá, o afastamento médio está lá embaixo, porque ele está em cima das médias, tá? As bandas de Bollinger não estão... O preço não está sendo negociado fora das bandas, então não demonstrou que seria um rompimento falso. Como que faz para eu não me expor a um rompimento falso? Não operar. Como que faz para me proteger? Trabalhando com uma estratégia, stop e também controle de risco. Show? Bora, bora, bora. Que tem muita coisa ainda, galera. Qual o 3? Lembrando, like, 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 like e os comentários aí para a gente, tá bom? Já tem 32 minutos de transmissão aqui para vocês, tá? Lembrando, nós não estamos em live. Esse vídeo está sendo gravado para vocês. São exatamente 8 horas e 23 minutinhos. Fechou? Lembro, galera, like. Também deixa os comentários aqui o que você está achando do nosso vídeo, o que você está achando desses papéis. Quais são os papéis que vocês estão de olho para essa semana? E também, aproveite o replay de toda semana rompendo suas metas e aproveite domingão, tá? Não assiste aí o resto do Fantástico. Assiste, sim, rompendo suas metas para garantir esse conhecimento que nós distribuímos de forma gratuita e online. Lembrando, vai ficar disponível até as 6 da manhã de segunda-feira. Ou então, tô cansado, Lucas. Ou, então acorda cedo na segunda e assiste esses vídeos. 6 horas da manhã nós vamos tirar do ar, tá bom? É um compromisso, nós distribuímos de forma gratuita, porém, eu quero esse comprometimento de vocês. Beleza? Show! Qual 3? Então, eu estava falando da qual 3 aqui para vocês. De ladinho também, outro papel de lado. Olha só quantos papéis estão dessa maneira descansando. Estamos esperando também um rompimento aqui para cima, que o sinal na qual, mesmo que você pode analisar e ver que ela está simplesmente, né, trabalhando de uma maneira aqui, né, dentro de uma região de preço, ó, onde ela vem, faz topo, volta, faz fundo, faz o topinho aqui, faz uma região de topo, né, ó, faz topo maior, vai lá, faz fundo numa pancada só, o outro topo, e agora faz o rompimento. Na verdade, volta e está aqui agora descansando nessa região de preço. A gente também espera fazer o que aqui? Um rompimento para cima, talvez para a gente entrar comprado. Porque médias móveis estão embaixo para servir como suporte contra uma operação de operar vendido. Sem falar que o quê? A gente tem um fundinho também bem próximo do preço. Então, nessa situação, eu prefiro ficar só acompanhando, esperando o rompimento para cima, e aí também vai depender. Está vendo que muitos ativos estão aí dando esse sinal lateralizado, rompimento, faz sentido, não faz sentido. Só que a gente vai ter que fazer o quê, né, galera? Não sei vocês, mas meu capital, ele é limitado. Sem falar que o quê? A carteira de swing trade, eu também limito no máximo seis operações. Quatro em uma direção, duas contra direção. Um exemplo, o Ibov está para cima, está dando sinal de compra na maioria dos ativos, show, no máximo quatro ativos comprados. Bateu quatro, não tem nenhum enquadrando venda? Beleza, fico só com os quatro comprados. Eu não trabalho com toda a minha parcela, todo o meu capital, toda a minha estratégia em uma direção. Pode acontecer alguma coisa, Joesla e Deita aí para dar um baile na gente. Nós temos aí o Coronavírus para dar um baile na gente, um tapa na cara, de mostrar para você o quê? Cautela. Cautela, pé no chão, beleza? Então essa é uma visão que eu tenho, uma estratégia que eu tomo, tá bom? Show, 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 show. Show quatro, olha lá, eu falei show, beleza, vamos continuar. E aí nós vamos falar de show quatro, né, não show quatro, show quatro. Então nós temos aqui show quatro também de lado. As médias subindo, rompimento para cima, é, acaba sendo interessante para a gente. Diferente de frase três, olha o volume dela. Média, dois milhões, quase, dois e quatrocentos. Então vamos ficar de olho nela aqui também, tá bom? Concordo com vocês, você me questiona, pô, Lucas, mas tem dia que tem volume, tem dia que não tem volume. Opa, peraí. Tem dia que tem volume, tem dia que não tem volume. Olha só como é que está exatamente. Então no dia de rompimento nós vamos olhar também o volume. Volume baixo não interessa para a gente. Beleza? Show. Susb, que show. Susb, Susb também de lado, é um papel também que está bem de lado, é igual, parece muito com o setor de frigorífico. Está junto com eles, né, desde quando o dólar começou a cair, esses dois setores se tiram, né. E está aí Susb também trabalhando de forma lateralizada. As médias estão em cima, tá? E aqui a gente fica só também admirando, esperando o rompimento, até desenhado aqui, talvez um rompimento que a gente está desenhando, esperando o que aconteça, para a gente montar alguma direção para ela, beleza? Montar alguma estratégia. Clabin, nós temos compra na Clabin, e aí trago mais uma forma de controlar risco. Se eu tenho compra na Clabin, Susb amanhã deu sinal de compra, eu vou comprar? Não, eu vou estar concentrado no setor. Se Clabin continuar subindo, eu ficar de lado aqui, chegando para o lado da nossa média, está 21,50. Fica aqui sambando nessa região, 20, 21,50, 21, fica ali sambando. E Susb der venda? Opa, vamos entrar vendido nela, normal. Eu não vou trabalhar com o setor numa direção. Se eu tenho um ativo do mesmo setor, um ativo dando compra, outro dando venda, a gente se posiciona melhor ainda, tá? Melhor ainda, beleza? Que aí a gente vai trabalhar com essa questão que se acontecer alguma coisa amanhã com o setor, beleza? Eu vou estar ganhando em uma, vou estar perdendo na outra? Vou, não vou estar ganhando em uma. Principalmente com o Clabin. Se a Clabin, nós já estamos no lucro, a gente trabalha com o stop no 0 a 0. Se amanhã o mercado é porrada para cima, show, a gente vai estar ganhando nela. Se eu quiser porrada para baixo, eu saio dela no 0 a 0 e vou estar ganhando na outra que eu acabei de entrar, beleza? Falei da SUSB e tem uma queridinha da galera, Tecnisa. Nossa senhora, agora o pessoal vai jogar pedra em mim agora no chat. Ó, Tecnisa, galera, também está, né? Um dos papéis de euforia, tá? Um papel aí de euforia. Eu falo que é de euforia porque ela estava lá na casa de R$1,00, R$1,00 e pouquinho. Veio o agrupamento de ações, R$10,00 para uma, passou para R$13,00, tá? Teve gente achando que ficou melhorado? Teve, claro que teve. Isso sempre acontece com esses papéis que fazem o agrupamento. Assim como tem gente que acha que ficou pobre quando acontece o desdobramento. Pô, o papel estava R$100,00, agora está R$10,00, meu Deus, o que aconteceu? Cadê meu dinheiro? Não, gente. Por isso que é importante a gente fazer o nivelamento e explicar também sobre desdobramento e agrupamento de ações, tá? Que é o também famoso Implit e Split, beleza? Então a gente traz essa visão da Tecnisa, Tecnisa de lado, rompimento para cima também seria interessante, para baixo não, por causa das médias móveis. Eu estou com preço nela em R$14,60, dentro da minha carteira de especulação, bater lá, eu vou sair dela aqui no 0x0, não me interessa mais ficar na Tecnisa, beleza? É uma coisa, é um estudo meu aí. O IZ3 também, né? Eu falo o IZ3, mas o IZ também dando sinal ao mercadinho de lado, possivelmente aqui também o rompimento para cima também está indefinido aí, tá? Mas romper a média aqui para cima seria interessante. Vamos trazer agora alguns papéis que podem estar dando entrada para a gente essa semana já. Estão mais interessantes do que esse monte que está de lá, tá? Até agora, deu 38 minutos, nós falamos sim bastante, principalmente da aula de replay disponível para vocês, só que a maioria dos papéis, não sei se vocês perceberam, a maioria está de que maneira? Lateralizada, a gente está aguardando uma movimentação ali, tem uns que estão interessantes para operar tanto compra como venda, tem outros que estão mais direcional, tem uns que estão melhor para venda, outros que estão melhores para compra, tá bom? Então, Ambev, eu estou de olho aqui na Ambev, galera, que aqui ela já está fazendo uma região diferente do que esse papéis que nós estamos olhando. Nós estamos vendo ela também em um cenário ascendente, ela marca fundo e topo ascendente, só que agora vem testar uma região de preço, onde a gente espera também o rompimento dessa região, possivelmente para gerar uma compra aqui na Ambev para a gente. E olha lá onde a gente tem uma região de topinho ou de gap para fechar, podendo ser ali um ponto de meta. Só que aí, na hora que fizer um rompimento, claro, nós vamos mensurar o risco e o retorno. Se fizer sentido, a gente botir na compra. Se não fizer, tranquilo. Amanhã tem outra oportunidade, tranquilo. Eu não preciso ter dinheiro para trabalhar tudo isso. Essa oportunidade vem todo dia, acontece essa semana, aconteceu essa semana passada, lembra? Segunda-feira, tum, acabou a energia aqui no meu bairro, não entramos em gafisa. Na segunda, estava dando compra que a galera exclusiva para a semana, na live exclusiva, tanto a galera do NoPonto quanto o pessoal que estava ali para a semana rompendo suas metas. A gente falou muito da gafisa na live, né? Porque a energia aqui em casa acabou entre a live exclusiva 3h30 da tarde e a live de fechamento 4h15. E acabou a energia aqui no bairro, entre uma live e a outra. E aí, não acabamos, não entramos na gafisa. Beleza, eu fiquei desesperado? Não, galera. O mercado vem para somar, ele não vem para me deixar preocupado, não vem para deixar louco. Beleza, deu esse movimento. A gafisa deu movimento na segunda. Tranquilo, não pegamos, maravilha. Na terça-feira, o que ela me faz? Ela devolve, cai um pouco ali o movimento. Só que cai de uma forma tranquila, onde estava simplesmente gritando para a gente. Ó, ainda tá? Beleza, estou aqui, vai entrar ou não? Nós estudamos, opa, faz sentido a gente montar uma compra. Compramos, dois dias depois bateu na meta. Nós acabamos não saindo na meta. O papel caiu um pouquinho, devolveu um pouco o movimento. Mesmo assim, colocamos um belo lucro no bolsa em dois, três dias. Então, entenda que o mercado, ele vem para somar na sua vida. Você não precisa ter, meu Deus, eu precisava ter um milhão para entrar no mercado. Não, dez mil reais, você faz ali uma diversificação, dá para você operar tranquilo. Você não vai operar em todos os papéis que estão dando sinal? Não, por isso que é importante você ter uma estratégia e vai alinhando esses papéis na sua estratégia. Tudo bem, se um passar, a galera, uhul, estou feliz, olha lá, comprei JHSF, está subindo, 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 estou feliz demais. Tranquilo, tranquilo. Não vai ficar olhando do vizinho querendo trazer para você. Não, não, não. Trabalha olhando o seu. Beleza? Não põe pressão que com pressão nada dá certo. Tá bom? Então, Ambev, falei aqui para vocês. Agro 3, também é um papel que eu estou de olho na Agro 3, tá? Possível que eu estou esperando que ela fique de lado para fazer um rompimento. Seria interessante para a gente montar uma entrada. Junto com a Agro 3, eu trago até SLC3, que deixou um Kendo interessantíssimo na sexta. Acertou. Deixou. Um Kendo interessante. Corta a MEDMOV de 8, a MEDMOV de 20. Isso aqui vão me dizer, Lucas, é um Bull 180, um sinal comprador. É uma Twin Towers, Torre Gêmeas, é para cima, é compra. Concordo. Está interessante? Está. Só que a gente repara que SLC3 está de lado numa região de preço. E sem falar que o quê? O Kendo interessante, ele não veio com tanto volume assim. Então, eu trabalho com o pé um pouquinho atrás. Eu prefiro fazer o quê? Vamos aguardar a movimentação. Eu já estou comprado em dois ativos, né? Nós estamos em Klabin e também positivo, tá? E a gente vai esperar o quê? Outro papel. Porque isso aqui não enquadra por causa do volume financeiro. Tranquilo, tranquilo. O gráfico está deixando um volume? O gráfico está deixando o sinal? Está. Mas nós não temos a confirmação dos indicadores. Para quem acompanhou a última aula, a aula número 5 da nossa semana, Rompendo Suas Metas, sabe do que eu estou falando. Beleza? Show. Vamos embora. Não, não é show, não. Alpargatas. Alpargatas, galera. Alpargatas, ela me traz aqui a visão também do seguinte. Está testando uma região de preço importantíssima. Onde, aqui eu também estou esperando o Rompimento, tá? Onde ela abre com o Gepasso. Ela abre com o Gepasso nessa sexta-feira. Só que olha lá como é que ela está testando lindamente a média móvel de 8 períodos. Deixando algum Kendo aqui interessante. Isso aqui pode ser uma oportunidade para a gente montar uma compra. Então, vamos ficar de olho também na Alpargatas, tá bom? Arezzo. Nós estamos de olho também na Arezzo. Que interessantíssimo está testando uma região de preço. O Rompimento aqui também pode ser interessante para a gente montar aqui uma compra. E aí, o que eu disse, né? BBAS lá para trás, BBDC também. Bepam. Bepam também está de uma maneira lateralizada. Olha lá também, né? A gente tenta trazer, eu tentei trazer um pouco diversificado aqui. Uns papéis que estavam enquadrados. Mas se você for ver, a maioria está aqui de ladinho tentando brigar ali para uma região de preço e fazer um rompimento. Umas estão em caixote, como tem Bepam. Outras estão diferentes. Eu testando uma região de preço, como Arezzo, né? Arezzo não está num caixote. Mas você pode ver que ela vem testando uma região de preço, assim como IBOV. Então, você pode até me questionar. Lucas, olha lá. Triângulo ascendente também para Arezzo. Vou concordar. A gente pode pegar até a bolha dela lá. Olha o rompimento na Arezzo, onde pode jogar ela. R$59,00. Interessante, hein? Esse movimento que é na Arezzo, hein, galera? E eu vou ficar de olho aqui nela. Esperaria que um volume financeiro maior nessa segunda-feira aqui, hein? Vou colocar um alarminho aqui, ó. R$49,67. Fechou? Maravilha. Brapi. Nós também estamos de olho na Brapi. Brapi também de lado. Testando uma região de preço. Vamos acompanhar. Confesso que quarta-feira deixou um candle aí desanimador para quem também estava esperando. Esse é um pimento. Volta, corta as médias para baixo. A gente fica aqui acompanhando por enquanto. Braskem. Opa. BRKM. 5. Braskem. Braskem. Ela vem testar uma região de suporte. Lembra? Acima do preço, região de resistência. Rompeu. Voltou. Suporte. Tá? Então, vem testando uma região de suporte. Porém, ela já deixou movimentos. Olha lá. Movimentos descendentes, ó. Perna de baixa. Correção. Perna de baixa. Aliás, aqui ela cai, né? Fica de lado para cair de novo. Vai para cima. Vai de novo. Ou seja, você já tem vários topos descendentes nessa região. Fundos também descendentes. Vem testar uma região de preço. Sobe para testar as médias. Rompendo isso aqui para baixo. Abre caminho para voltar para essa região aqui embaixo. Eu não estou de olho para montar uma venda nela. Trago aqui como destaque. Por quê? Porque ela está voltando para testar as médias aqui. Mas num cenário de queda. Tá bom? É um dos destaques aqui para essa semana. C&A também deixando aqui praticamente o mesmo movimento. Olha lá. Vem formando topos e fundos descendentes nesse período. Tá? Testa as médias. Olha esse candle maravilhoso de venda gerado na quinta-feira. Deixa um candlezinho de dúvida na sexta. Beleza. A gente está de olho também a uma venda na C&A. Para vir buscar pelo menos R$8. Que está até um pouquinho antes desse fundinho na casa de R$7,70. Tá bom? Vamos ficar de olho. Só que a gente tem que ver, claro, aluguel. Ver se tem aluguel dessas empresas aí para a semana que vem. Tá bom? CESP 6. CESP 6 também estamos de olho. Olha lá. Outro papel que a gente pode até considerar que está com um caixote. Está indo um caixotinho. Estão esperando o rompimento também dela para cima para gerar uma compra. Já que as médias estão subindo mais próximo do preço. Trabalhando como uma forma de suporte. Eu não vou entrar vendido contra essas médias. Tá bom? Lcam. Vamos falar da Lcam. Lcam também trabalhando de uma maneira lateralizada. Estamos esperando o rompimento dela aqui para cima? Sim. Só que como tem esse topinho anterior, eu gostaria de ver um rompimento desse topinho até. Não é que dá praticamente no topo do candle de sexta-feira. Na máxima do candle de quinta-feira. Perdão. Quinta-feira. Para vir e testar essa região na casa dos 21,60. 21,60. Só que também vai depender tudo aqui de risco e retorno. Eu prefiro papéis que estão assim com a média mais próxima. Por quê? Porque se vier algum movimento bonito amanhã, a gente tem a média mais próxima. A gente tem um stop mais próximo e uma meta mais distante. Ou seja, aí faz sentido. Risco pequeno, retorno maior. Beleza? Show, show, show. Meal. Vamos trazer aqui. Meal são exatamente 8,37. Estamos aí com 46 minutos já de transmissão. Meal é um papel que foi interessante essa semana. Para quem está dentro, continue. Eu, se eu estivesse dentro, eu continuaria na festa. Vai deixando o movimento. Vai rompendo o topo anterior. Bonito, bacana. Deixa um candle onde os vendedores tentaram ganhar cenário e jogar para baixo. Não ganharam. Jogaram. Os compradores voltam para cima. Eu trabalhei com stop só para não devolver boa parte do lucro. Abaixo da Medimov de 8, na casa de 4,28. Ali eu colocarei meu stop. Para quê? Se o mercado voltar, pelo menos eu coloco parte do lucro no bolso. A própria MGLU, falamos, né? Também falamos dela ali no Análise Rápida de hoje, domingão. Está interessante para um rompimento? Está também. E deixou até um candle bonito na sexta-feira, né? Falta um pouquinho de volume financeiro? Faltou. A gente pode até trabalhar com essa falta de volume financeiro, até pela questão do feriado nos Estados Unidos. Lembrando, no sábado, né? 4 de julho, independência lá, né? É comemorado o dia da independência nos Estados Unidos. Mas aí eles anteciparam o feriado para sexta-feira, dia 3. Tá bom? Muito bem, muito bem. Então vamos lá. MGLU MRV. Galera, nós fizemos, para quem também estava acompanhando a live de fechamento exclusiva, das 3h30 às 4h, nós estávamos de olho na MRV. Porém, o que me chamava atenção, beleza? O candle estava chamando atenção. Porém, ela estava com volume abaixo da média e ela estava com o afastamento, né? Da média lá em cima, próximo do topo. E também, o IFR e o OBV não estavam ali, né? Estavam me deixando inseguro. Por isso, eu não montei entrada nela. E olha como é que ela fechou. Ela ganha volume, ganha mais espaço ainda no final da sexta-feira. Então, é um dos destaques de hoje. Entrar na sexta, entrar na segunda-feira nela, eu acho que um pouco arriscado. Tem outro ativo mais interessante, porque eu vou deixar como exclusivo, tá? Eu vou deixar como exclusivo, eu vou falar com os alunos. Mas aqui, ela está deixando um movimento interessante. Onde seria uma meta? Bom, 1,40 e o nosso loss, pelo menos nessa mínima aqui, dá 1,20. É praticamente 1 para 1, tá bom? Bom, apenas trago ela aqui também como nós estamos de olho. Nel 3, até a própria Nel, a Nel a gente traz pelo candle maravilhindo que ela deixou na sexta. É um candle tão maravilhoso assim? Mais ou menos, porque olha, faltou volume financeiro também nela. Pancadaça para cima, o volume financeiro faltou um pouquinho. A média é quase 50 milhões. Foi negociado nela um pouquinho abaixo de 20 milhões. Então, é um candle que chama atenção, mas o volume não chama tanta atenção assim. É um destaque aqui de hoje. Claro, mas ela pode simplesmente dar pancada para cima, voltar lá para a máxima, sem problema. Mas não chamou a atenção da gente o volume dela aqui para a gente conversar. Tá bom? Usava um volume um pouquinho maior, mais ou menos parecido com o que aconteceu com o positivo. Olha lá, o volume da positivo já foi interessante. É praticamente o mesmo candle, praticamente o mesmo cenário ali das duas. Vem, faz um topinho, devolve, testa as médias e ganha força de novo. E na positivo nós entramos meta lá em cima, 6,24. Nosso stop pertinho, 5,12. Já que ela andou, sabe o que nós vamos fazer? Vou fazer já hoje, já para deixar ativado. Nosso stop vem para cá, para a região de 5,23. Mínima do quento da quinta-feira. Show? Para a gente pegar essa pancadinha para cima aqui com um ganho de 9%. Aliás, eu entrei um pouquinho antes, eu entrei aqui 5,62 mais ou menos. Olha lá. Exatamente. Para ganhar aqui 11, 10,5%. Tá bom? Beleza? Nossa meta 6,24. Lucas, acho que seria interessante entrar na segunda-feira. Sempre tem perguntas desse tipo. Eu não trago nenhuma recomendação. Mas, por exemplo, se eu fosse comprar na máxima desse candle, 7,5 e 77, a minha meta não ficaria 6,20. A minha meta seria um pouco mais para cima, pelo menos risco retorno trabalhando com 1 a 1. Se eu entrei aqui, pô, arriscar 50 centavos, eu vou colocar no mínimo 50 centavos para cima. Ou seja, a meta ficaria lá 6,32, 6,35 mais ou menos para arriscar essa mesma proporção. Para pelo menos trabalhar com 1 para 1. Beleza? Mas é um papel que nós tomamos posição no finalzinho da sexta-feira. SAPR, eu gostei do candle de sexta-feira. Pelo menos está dando força acima da média móvel. Claro, faltou volume financeiro, mas deixou aqui um candle interessante. Eu também estou de olho aqui nela para possível rompimento aqui, para possível andamento aqui na Sanepar. Seria interessante, seria interessante. Estou esperando esse candle aqui nela. Para quê? Para buscar as próximas regiões para cima e continuar com essa onda ascendente. Ascendente. Lembra? A gente quer surfar onda, a gente quer surfar onda. Então, o que seria interessante, está muito sujo o meu gráfico. Vou concordar com você. Faz todo sentido você ficar bravo comigo também. E aqui eu estou de olho na Sanepar. Se ela romper aqui, pelo menos essa máxima do candle aqui, 32,6. Isso pode, talvez, ser uma oportunidade agora já para segunda-feira. Só claro, não estou trazendo aqui nenhuma recomendação. Sula 11 testando. Faz um candle maravilhindo também, com volume financeiro, na sexta-feira. Só que olha a região que ela vem testar. Apenas destaca e a gente está de olho com o quê? Espera que também ela fique de lado. E espera a gente sair de Klabin, espera a gente sair de positivo com lucro, para depois dessa pancada para cima. Me espera, Sula. Me espera. Mas ela está interessante para uma possível compra. Tá, galera? Vamos ficar de olho aqui nela. Já que eu entrei na reta final, só quero avisar a galera que talvez está chegando agora na transmissão. Pessoal, nós estamos com o replay da semana rompendo suas metas aberto. Entra aqui nessa página, o link está na descrição aqui do vídeo. Entra nessa página, você vai ter acesso à aula número 1, que nós falamos sobre DARF. Aula número 2, configuração de plataforma. Tem muita coisa bacana para trazer aqui para vocês. Onde, quando eu estudei, quando eu aprendi, eu não achei em nenhum vídeo. Eu demorei... Tem um aqui, um indicador que eu conto para vocês aqui. Um estudo que eu faço aqui. Eu demorei 3 dias para descobrir. Não, não 3 dias inteiros. Mas 3 dias dedicando na parte da noite, dedicando pelo menos 2 horas ali por dia de estudo. Onde eu demorei para encontrar como é que fazia aquela configuração. E eu conto aqui para vocês. Então assista esse vídeo também, está aqui de forma gratuita, de bombejada para você. Porém, só até 6 horas da manhã dessa segunda-feira, tá bom? Tem aqui o Operar Vendido. Tem muita gente que tem dúvida, tá? Aqui a aula também disponível para vocês. Carteira de investimento. Eu trago vários insights aqui sobre carteira de investimento. E a aula número 5, a gente fecha com pontos de entrada no gráfico. Falando de análise técnica, mais um bônus para você. Um bônus que é aqui, fala aqui um pouco mais sobre o quê? A oportunidade de você fazer parte dos nossos alunos, do nosso trabalho. Acompanhar e receber material exclusivo no programa educacional que a gente chama de Play. E no ponto, nós fizemos um misto comemorando os 20 mil membros. Já estamos com quase 25 para você ver o avanço e crescimento da nossa comunidade. Agradeço demais todo o avanço da nossa comunidade. E a gente traz esses trabalhos mais exclusivos até pela questão do quê, né galera? O Tea Metas hoje é uma firma. O Tea Metas hoje é uma empresa que paga impostos. Então também é uma forma. A gente traz 90% do material gratuito. Meu, eu te garanto. Tem curso pago que traz as aulas que nós produzimos aqui. Até o tempo. Tem mais de uma hora. Cada aula dessa aqui está inserida em também cursos de 3 mil, 4 mil reais. Nós trouxemos aqui de graça para vocês. Só que aí a gente traz também esse material exclusivo para quem quer dar um passo a mais. Para quem quer ter exclusividade e acompanhar todo o nosso material também exclusivo. Está aqui a oportunidade para você. Lembrando, no começo dessa segunda-feira até as 6 horas da manhã, nós vamos tirar essa página do ar. Então aproveita para estudar. E também tem um bônus de 20% aqui para você que se comprometeu em assistir essas aulas nossas. Então aperta aqui o botão. Vou apertar para você saber um pouco mais sobre o nosso programa. E aqui, conheço um pouco mais sobre o nosso trabalho e também eu estou dando de mão beijada para vocês gratuitamente a planilha de controle que eu utilizo. Eu utilizo essa planilha no Excel de uma maneira mais fácil. Prefiro utilizar essa sim. Então está aqui para você baixar você que tem interesse. Uma planilha dessa que custaria o tempo dedicado que eu tive para montar essa planilha. No mínimo 100 reais eu estou dando para você aqui. É só clicar e baixar. Beleza? De forma gratuita. E aqui é onde você vai conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Olha lá. O primeiro programa tem 14 aulas. O segundo tem 18 aulas. Você tem mais aulas bônus que a gente chama de programa e não de curso. Então está aqui um monte de aula bônus também para vocês. Live plantão. Inclusive terça-feira agora. Já quero avisar todo mundo. Todo mundo que está inserido tanto no Play quanto no Ponto. Agora terça-feira, 8 horas da noite, nós temos lives para os alunos. Para tirar dúvida e também apresentar ali um estudo. Beleza? Reunião. Vamos ter reunião aí. Para quem aderir a esse programa, terá uma hora de consulta comigo individualmente. Eu e você batendo um papo. Só que eu preciso do seu comprometimento. Termina de assistir pelo menos esse primeiro pacote. Essas primeiras 14 aulas para você ter acesso a essa primeira reunião. Onde nós vamos agendar um melhor horário para mim e para você. Para a gente bater esse papo. Uma hora você tem comigo. Segunda etapa. Assistiu também a outra etapa de 18 aulas? Você também tem direito a mais uma hora. Claro. Pô, Lucas. Eu assisti tudo em um dia só. Vou marcar essas duas horas já? Posso marcar uma hora agora? É outra daqui seis meses? Tranquilo. Tranquilidade, tá? É outro bônus que a gente traz nesse programa. Olha lá. É um bônus que a gente traz nesse programa. E aí eu tive que limitar as vagas, claro. Porque eu vou dedicar uma hora para cada aluno do nosso curso. Aliás, uma hora não, né? São duas horas. É uma hora no primeiro processo. Mais uma hora no segundo processo. Ou seja, são as duas horas do meu tempo para a gente sentar e a gente discutir juntos. O quê? O que você quiser falar. Eu sou uma hora. Ficarei uma hora disponível para você que é aluno nosso. Tem live exclusiva de abertura, live exclusiva de fechamento. Tem multibot. Tem grupo no Telegram. Tem visão de mercado. Tem melhores amigos no Instagram. E tem bônus infinito para todos os trabalhos do Tem A Métis. Muita coisa para vocês. E aqui você saiba. Aqui para você conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Um pouco de mim. E aqui está toda a questão do cupom de desconto. E também a forma que você pode fazer 12 vezes de R$140,00 aqui cada parcelinha. Tá bom? Fechamento da turma. Desconto em 9 horas. Está aqui o cupom de desconto. Só copiar e colar. E aqui embaixo a turma em 5 dias. Porém, as vagas são limitadas. E ó. E ó. Anda. Vai. Aproveita. Porque nós estamos próximos já para fechar a turma. Impressionante. Fiquei feliz demais, galera. Obrigado mesmo. Agradeço demais pela questão da galera procurando mesmo e querendo dar esse passo. Saiba que, dependendo de mim, vocês estão adquirindo o melhor programa. Eu dou sangue por vocês. Acho que eu demonstrei isso na semana. A gente se mata mesmo para trazer conteúdo. A gente faz de tudo para nivelar, para auxiliar, para crescermos juntos. Obrigado pela confiança. Tá aí a oportunidade para vocês, para quem tem interesse. Beleza? Continuando. Tem de 3. Tem de tudo. 57 minutinhos de transmissão. Tem de tudo. Tem de tudo não, né? Tenda. Que tem de tudo é uma empresa de construção, né? Tenda. Tem de 3, tá? Tenda. Nós temos ela poradinha para cima. A alta de 5%. Isso na sexta-feira. Abre espaço para fazer o movimento até o topo? Abre. Eu estou de olho nela? Eu estou. Só que na sexta-feira eu não gostei do volume. Um volume um pouquinho abaixo da média. A gente vai ficar de olho aqui. Ver se ela rompe também essa região de 33 e 40. Talvez faça sentido a gente montar também uma comprinha aqui na tende. Não só ela, como a Tegma 3 também chama a nossa atenção. Até mais é porque ela faz um movimento interessante, faz um rompimento e está aqui descansando. Lucas, ela está te esperando. Vamos ver. Porque o volume financeiro está caindo desde então. Alarminha nela. Beleza. Nós temos TRPL também, tá? Já estamos chegando ao fim, galera. TRPL trabalhando de uma maneira lateralizada. A gente espera também um rompimento para cima para a gente montar também aqui uma oportunidade de compra. Porém, porém, está distante das médias. Eu espero que ela ficasse aqui mais um tempo de lado. Para quê? Para diminuir a distância da média para o preço. Se ela fizer um rompimento, não é atrativo para mim porque ela está com uma distância considerável da média móvel. Olha lá. Está acima dos últimos topos, está vendo? Então, eu prefiro, neste caso, a TRPL aguardar ela fazer uma correção, pelo menos, lateralizada ou em queda para dar uma oportunidade de compra para a gente. Mas é um dos destaques para a gente ficar de olho essa semana. Vixe, o que eu escrevi aqui? Vivo também, né? Que a Vivo deixou um candle parecido com a SLC3, né? Um boom, né? Um boom 180 engolfando a barra anterior. Até que não, né? Porque ela não encobriu. Engolfar a barra anterior deveria ser uma barra que sai daqui e vai até a máxima. Ela faz simplesmente engolfando a anterior, né? Não é uma barra engolfando, mas a gente traz assim que ela está formando uma torre gêmeas. É o sinal de torre gêmeas do boom 180 rompendo a máxima aqui, né? Que, aliás, ou até o outro, né? O boom 180. Porque o boom 180, galera, é o candle vermelho assim e o boom ele vem e faz assim, ó. Então, aqui seria um boom 180, tá? Onde as mínimas são na mesma região de preço e você tem as máximas, tá? E aqui as máximas sendo ascendente. E isso aqui é um boom 180. Um bear 180 é o contrário. Você tem um candle verde aqui pra cima e esse vermelho rompendo as mínimas pra baixo. Onde você vai ter fundos descendentes, né? Onde você vai ter fundos descendentes nessa visão, tá? Então, aqui simplesmente não é um boom 180. É uma torre gêmea, tá? É o que a gente chama de torre gêmeas ou Twin Towers. Tanto ela quanto a SLC3, tá? Então, eu tô corrigindo aqui que no calor do momento acabou saindo e boom 180, mas não é. É torre gêmea só. Onde você tem um padrão de dois candles do mesmo tamanho, só que você tem ali... O estudo é que o mercado toma a direção do segundo candle. Então, isso aqui é de alta. Então, nós temos a visão que pode trazer um movimento ascendente pra SLC3 quanto para a Vivo, tá bom? Então, corrigindo é o que eu falei lá pra trás, tá? Então, não é um boom 180, não. O boom 180 tem que passar da máxima, não passou. Nós temos a sombra superior, sombra aqui também. Mas a gente observa que deixa aqui um sinal ascendente na Vivo. Porém, mais um papel que tem o volume financeiro um pouquinho baixinho, tá? Vamos ficar acompanhando. Vlid3 também deixou um candle interessante, tá? Olha lá, corta a média móvel de 8 a média móvel de 72. Mas aqui você tem a região de preço em cima bem forte, né? Porque aqui, olha, abre com gap de alta, ganha força de alta, joga lá pra cima na quinta-feira e devolve todo o movimento com força vendedora. E aqui você ganha de novo pra cima. Mas a gente traz como destaque romper essa região. Pode gerar aqui alguma coisa pra gente. Nós estamos analisando Vlid3. Pra baixo não, não é interessante por causa da média móvel, tá? Das médias móveis, tá bom? E do fundo também. VVAR. VVAR tá testando uma região de topo, máxima histórica, topo anterior. Bate lá 1680 na quinta, devolve todo o movimento. Mas deixa um candlezinho de dúvida em cima da média móvel de 8. Aqui deixando, rompendo a máxima, pode gerar, pode gerar uma oportunidade ponta compradora. Lucas, você deixou de comprar lá embaixo. Que aliás, compramos a 4,30, vendemos a 6 e pouco. Agora você vai querer comprar 15 reais? Você tá louco? Não, gente. É trader. Aqui, ó. Eu quero surfar essa onda. Eu quero pegar esse movimento. Se o mercado vier, se o mercado fez esse movimento aqui de alto, ó. Vou pegar pela projeção, na mínima. Vou pra máxima. Volto pra média aqui, ó. A visão seria aí, ó. VVAR buscar 18 reais. Show! Vou botinar a compra nela se ela der a compra aqui, tá bom? VVAR, como eu falei pra vocês, pra fechar, pra encerrar, WEG. Só que a WEG deu uma bela sapuletada pra cima, tá? Não vejo nada aqui pra ela. Não vejo compra, não vejo venda, já que ela vem deixando o candles de dúvida. Ela faz uma correção nessa linha de preço. 2, 3 candles aqui, pra depois der a porrada pra cima. Tá bom? Trago como destaque, porém, eu esperaria que uma correção pra ela pra depois fazer um movimento assim. Serve também, não falei com vocês, mas serve também pra JHSF, que também vem testar uma região de preço bem importante que eu topo anterior. Gostou? Não esquece. Like, clica e assista. Replay da nossa semana rompendo suas metas. 5 aulas aí exclusivas pra vocês. Valeu! Até segunda-feira. Live de abertura aqui conosco. Vamos junto. Vamos aí segunda-feira, 10 horas da manhã, tá? Live de abertura aqui pra gente. E atenção aos alunos, tá? Atenção aos alunos. Nós temos a live de abertura. Na live ali exclusiva, terminamos a live de abertura uma horinha. Nós vamos trabalhar com a live de exclusiva, trazendo o link pra vocês também. Ah, e a galera que tá lá no grupo no Telegram Semana Rompendo Suas Metas, nós também vamos trazer lá esse link pra você. Então faça parte você também da nossa comunidade Rompendo Suas Metas. Beleza? Valeu, galera. Fui, fui, fui!